Agora eu percebo mais que ninguém Que os dois e os sentimentos estão perdidos Nunca me lembrei que jogarias fora Todos os sentimentos que eu tentei E os nossos sentimentos estão perdidos Nossos sentimentos Sentimentos devastados com a pura ilusão Dei de coração sem pensar Duas vezes me fizeste rebolar pelo chão Life is a bitch Moça nocturonda e eu não sei nadar Tantas legras derramadas que me fazem afundar Para, girei, para Percebes que eu me calo Gostas de mim porque não falo Mas eu lhe digo na cara Nosso logo já foi livre mas agora parece um chibalo Queres me ouvir a cantar toda hora I love you, I need you No meu rato moça já não há lugar Então procuro uma outra moradia Poxa dia Procuro um alguém de nome alegria Agora eu percebo mais que ninguém Que os nossos sentimentos estão perdidos Nunca me lembrei que jogarias fora Todos os sentimentos que eu tentei E os nossos sentimentos estão perdidos Tu eras atal, garota especial Tratava-me tão bem como uma criança Na cidade educativa especial E fez-me acreditar como o nosso amor não havia igual Promessas por aqui e promessas por ali Eu que jurei que nosso love era duro como um aço E como mega eu me fiz de palhaço Mas agora eu procuro um suplemento para o nobre coração Na nossa relação ninguém se lê pelo sentimento Pura ilusão que me fez pensar Que esse amor em casamento iria dar Pensamento que ainda me enlouquece Pensei sempre que não entendece E por vezes eu me sinto numa viagem Onde tu és a minha bagagem Agora eu percebo mais que ninguém Que os nossos sentimentos estão perdidos Nunca me lembrei que jogarias fora Todos os sentimentos que eu tentei Eu e nossos sentimentos estão perdidos Agora eu percebo mais que ninguém Que os nossos sentimentos estão perdidos Nunca me lembrei que jogarias fora Todos os sentimentos que eu tentei Eu e nossos sentimentos estão perdidos Nossos sentimentos Nossos sentimentos estão perdidos Nossos sentimentos estão perdidos Nossos sentimentos estão perdidos